Oi, pessoal! Aqui é a Mariana Mortani, do blog MagiaLiteraria.net e bem-vindos ao primeiro vídeo de 2017. Problemas de computador resolvidos, já iremos voltar com nossos vídeos semanalmente. Mas a primeira coisa que eu queria falar pra vocês é séries. Tem uma coisa que temos todos em comum agora, são as férias, pelo menos na faculdade, em colégio, nas férias em relação aos estudos. E eu tenho certeza que, assim como eu, vocês querem assistir muitas e muitas séries. No início do ano passado, eu falei pra vocês quais eram as minhas 10 séries favoritas, séries que vocês poderiam assistir na Netflix. E eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, obviamente. Mas agora eu quero falar pra vocês sobre 5 séries que eu conheci no ano passado, que eu assisti no ano passado, que eu estou assistindo agora nas férias, porque eu gostaria de estar assistindo muito mais. Pois é, mas acontece que eu peguei uma série pra assistir que tem mil temporadas. E aí, ainda bem que ela é boa, né? Porque senão eu ainda tava assistindo. Mas ela é muito boa e eu tô assistindo todas as temporadas e tá me atrasando um pouco. Porque eu não sou aquela pessoa que assiste diretão em um dia. Aconteceu com uma série que eu irei mencionar aqui. Mas não, eu sou aquela que gosta de assistir, sei lá, 4 episódios em um dia. E quero ter mais tempo pra aproveitar a série. No final eu vou mencionar 5 séries que eu tô querendo assistir. Quero que vocês me deem a opinião de vocês. E claro que vocês me deem sugestões pra assistir séries nas férias também. A primeira série que eu vou mencionar é Rain. Gente, eu amo essa série tanto, tanto, tanto. Eu falei no vídeo de 10 séries ano passado sobre essa série. E eu quis falar sobre ela novamente pra reforçar um pouquinho mais o quão boa ela é. É uma série que traz um pouquinho da realidade. Porque ela fala sobre a Mary of Scots. A Maria da Escócia. Pro momento eu ia falar Scotland. E essa série vai falar um pouquinho da vida dela realmente. Só que tem várias alterações. Claro que eles precisam romantizar o negócio. Porque, né, é uma série. Não tá falando sobre tudo de ruim que aconteceu. E tudo indica que eles vão mudar o final da Mary também. Pelas fotos da gravação da nova temporada. Eles com certeza irão mudar várias coisas. E a Mary vai ter um final bem diferente. Que eu acho que pela série merece. Mas eu não sei na vida real. Ainda não tenho opinião formada sobre isso. Não sei o que é verdade. Não sei o que é mentira. Pois é. É uma série que fala sobre reis, rainhas, política. Esse tempo do passado. As coisas do passado que eu gosto bastante. E como eu já falei sobre ela aqui. Espero que vocês confiram o outro vídeo. A segunda série que eu quero falar é Switched at Birth. Essa é uma série bem diferente do que eu tô acostumada a assistir. Que eu gosto bastante de fantasia. De política. De guerras e tudo mais. E eu lembro que foi muito engraçado. Porque eu tenho um DVD que eu assisti há anos e anos atrás. Que era sobre bruxas. Eram irmãs bruxas. E era naquele tempo de locadora, sabe? E eu não lembro. Eu não consigo lembrar o nome daquele bendito filme. E aí quando eu vi no Netflix Switched at Birth. Eu tava caindo de sono. Mas quando ela apareceu pra mim. Eu juro pra vocês. Eu li Witched at Birth. Ou seja. Bruxas, né? Witched... Eu nem sei como que eu li Witched ali. Tudo bem. Switched. Mas, gente. Não. Não dá. Tinha um S enorme ali. E eu não vi. E aí eu comecei a assistir a série. E acabei esquecendo que eu li que tinha um bruxa no meio. E eu simplesmente amei a série. Porque ela fala sobre duas meninas que foram Switched at Birth. Trocadas ao nascer. A Bea e a Daphne foram trocadas na maternidade. Elas vivem com famílias completamente diferentes do que as famílias biológicas delas. E bom. Elas vão ter que se adaptar a isso. A identidade. A nova identidade delas. Porque elas pensam. Eu sou da maneira como eu cresci. Ou eu deveria ser daquela outra maneira. Com aquela outra família. É uma série muito boa. Que além de todas essas coisas que essa falta de identidade. Ou nova identidade trazem. É uma série que fala sobre pessoas que são surdas. Então a gente tem muitas e muitas cenas em ESL. Que é a linguagem de sinais americana. Que é bem diferente. Não bem diferente. Mas é bastante diferente da linguagem de sinais brasileira. Libras. Mas eu sou apaixonada por Libras. E eu aprendi um bocado de ESL nessa série. A terceira série é Orphan Black. E gente, Orphan Black eu não vou nem falar muito. Porque eu já falei sobre ela aqui. Vou mostrar um trechinho agora pra vocês da minha empolgação. Essa série é assim. Tem a Sarah. Primeiro capítulo. A gente conhece a Sarah. Que é uma garota. Uma mulher rebelde. Assim. A gente vê que ela tem um negócio meio rebelde ali. E ela vê uma mulher na estação de trem. Ela está numa estação de trem. Ela vê a mulher meio assim também transtornada. Chorando. E ela vai se aproximando. A mulher idêntica a ela. Ela fica aqui. Que que é isso minha gente? E você fica da mesma forma. Porque você fica. Meu Deus. Mas quem é essa? Só que aí algumas coisas vão acontecendo. E aí no final do primeiro episódio. Aparece outra mulher igual a ela. Aí você fica. Daí no segundo episódio. Mais uma mulher. Daí depois uma pessoa liga pra ela. E você percebe que tem uma coisa ali. É um sotaque diferente. Mas a voz tá meio parecida. É igual a ela. E aí aparece outra. E aí depois outra. E outra. E outra. E é tudo igual. E é a mesma atriz. É a mesma atriz. Pois é. Eu amei Orphan Black. E eu continuo indicando ela pra todo. Todo mundo. Porque gente. Sério. É uma série maravilhosa. A última temporada tá vindo aí. Eu não tô preparada pra me despedir. Eu provavelmente vou assistir todas as temporadas de novo. Porque eu já assisti três vezes. Eu poderia estar assistindo outras séries? Sim. Poderia. Mas o que que eu fiz? Eu coloquei pra assistir outras vezes em outros idiomas. Hum. Pois é. Eu botei Orphan Black pra assistir em italiano e em francês também. Porque eu nem queria. E é uma série cheia de reviravoltas. Mas não reviravoltas sem sentido. Eu amo essa série demais. Poderia falar sobre ela horas e horas aqui. Quarta série. Stranger Things. Gente. Eu assisti Stranger Things meio com o pé atrás. Porque tava todo mundo falando bem da série. E aí quando as pessoas começam a falar muito bem. Eu já começo a achar que talvez não seja tão boa. Porque eu sou do Contra. Aquário. Meu signo faz isso comigo, né? E aí todo mundo tá gostando. Eu não vou gostar. Mas depois que ninguém assistir eu vou tá gostando. É bem assim. Fui assistir. E gente. Olha, gente. As coisas começaram a acontecer. Janela batia. Luz piscava. Vinha vento. Tava incrível. Tava maravilhoso. Mas Stranger Things é uma série que segue quatro ou cinco. Quatro garotos, né? Quatro. Quatro garotos e uma menina. A eleva maravilhosa. Que tem todo um mistério envolvendo esses garotos e essa menina. Porque essa menina tem super poderes. E há um motivo pra ela aparecer pra esses garotos. Porque um deles acaba sumindo numa noite. E tem toda uma ligação. Uma coisa meio sobrenatural. Tem toda uma coisa sobre upside down. Tem de teoria dessa série, gente? Olha, não dá não. Espero que vocês comentem aqui. Porque eu tenho certeza que alguém aí assistiu. Pra começar a falar o que vocês estão achando. Que olha, se tem uma coisa que eu tô ansiosa pela segunda temporada. A quinta e última série é Gilmore Girls. Essa série é maravilhosa. As primeiras cenas, os primeiros episódios. Me lembraram tanto a minha relação com a minha mãe. E me fez gostar tanto da série. Só que eu só assisti graças a Lully Trigo. A autora Lully Trigo. Porque ela tava falando sobre a série que teve agora uma sétima temporada. Uma sétima? Não. Uma oitava temporada. Só que até então ninguém tinha falado sobre essa série. Pra mim especificamente. Eu não sabia se ia gostar. Se era o estilo que eu gostava. E aí a Lully Trigo falou sobre ela no Twitter. Eu falei. Nossa Lully, eu não assisti até hoje. Ela o que você tá esperando. Ou algo parecido. E aí eu pensei. Tá, eu vou assistir. Gente, fiquei viciada. Assisti vários episódios num dia só. E aí eu tô indo pra quarta temporada. Só que eu já assisti a temporada da Netflix. Por quê? Porque eu sou uma pessoa ansiosa. E eu já tava sabendo de várias coisas. Peguei vários spoilers. E aí eu pensei. Ah, não vou ficar esperando não. Tem sete temporadas, né gente? Vou assistir logo. Vou saber o final. E depois eu vejo como chegamos até ali. E estou amando assistir agora todo o resto. Tô realmente gostando muito. É uma série que fala sobre principalmente uma mãe e uma filha. Só que também tem avó aí. Que também está entre as Gilmore Girls. Mas são pessoas diferentes. Que se completam. Que se entendem. Que brigam sim. Que tem suas diferenças. Mas que são unidas. Que o amor as une. E que principalmente vivem numa cidade maravilhosa. Que tem vários personagens. Pessoas. Habitantes. Que tornam tudo ainda mais completo. Mais incrível. E mais envolvente. Essas são as cinco séries que eu quero indicar pra vocês. Mas eu também quero saber se vocês já assistiram Zoo. Zoo é um livro que eu gostei muito do James Patterson. Mas também me indicaram Scream Sense8. 3%. Bates Motel. E Jessica Jones. Me digam se vocês já assistiram essas séries. Qual que eu devo assistir primeiro. E claro. Me indiquem mais séries também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que deixem o seu like. Para saber. Que se inscrevam no canal. E que comentem. Vamos conversar sobre séries. Vamos indicar séries uns para os outros. Um beijo. E até a próxima.